Muito bem, olá pra você ouvintes da Rádio Paranaíba e Máximos FM. Falamos diretamente aqui da cidade de Arapuá nesta noite de quinta-feira, noite de festa, primeira e próxima quinta festa do peão aqui de Arapuá, hein? O vídeo já rolando, vocês vão ouvir aí, daqui a pouquinho tem show com Traia Veia. Vamos ter a oportunidade de bater um papo com os rapazes, mas antes a gente vai conversar aqui com o prefeito o João Terto e também com a secretária de Turismo e Cultura, a Tunísia, pra falar um pouquinho, né, aí dessa festa, dos preparativos até chegar aí no dia que abre, né, o primeiro dia aí da festa. João, chegamos, né, hoje abrindo aí a primeira, a décima quinta festa do peão aqui de Arapuá, nesta quinta-feira, com certeza, a casa cheia e com certeza vai ser sucesso, né? Boa noite, ouvintes da Máxima da Paranaíba. Pois é, até que a gente chegou hoje, na quinta-feira, um público até razoável, um público ótimo, então é esperar, a festa é boa, só começando hoje. Muito bem, Tunísia. Os preparativos, eu imagino eu que a correria foi muita aí nesses últimos dias. Festa é essa que foi lançada no final do ano passado e chegou o dia. Como é que tá o coração, a expectativa, começando hoje aí a décima quinta festa do peão? É, boa noite, né, vocês aí da rádio, todo mundo. É uma emoção, eu acho que falar desse momento, eu fico emocionada, porque foram meses de preparação e quando a gente chega e vê um local tão lindo, com pessoas especiais, isso pra nós é muito importante. Quero deixar claro a minha emoção, agradecer ao nosso prefeito, que sempre é à frente da secretaria e de todas as outras. Mas se eu for falar a minha emoção, eu choro, porque eu estou imensamente feliz com o resultado. Muito bem, e a grade de show, né, a gente tá vendo aí, hoje, Traia Veia, pouco conhecido aqui no nosso meio, né, nós lá da Rádio Paranaíba e da Máximos, nós divulgamos bastante, eu mesmo não conhecia, passei a conhecer através da festa aqui, me apaixonei com o grupo, quero daqui a pouquinho bater um papo com eles. O que é que você espera desse show? Eu acho que vai ser o melhor aí da festa. É, eu também não conhecia, fiquei conhecendo através de amigos que indicaram pra nós e a partir desse momento eu comecei, né, a ouvi-los e tenho a impressão também que será um show maravilhoso. Eu acho que além de ser um show emocionante, é o nosso Roupa Nova Sertanejo. Vozes maravilhosas que se enquadram de uma forma sensacional. Muito bem. Prefeito, entrada, um valor simbólico pra ajudar aí na casa de repouso, né? Pois é, senhor, a gente, além de estar aqui divertindo e contribuindo aí pra nossos velhinhos da casa de repouso. É o valor de 50 reais o passaporte e com esse grau de show tão bom que a gente vai ter aí, então assim, é muito bom. Muito bem, pra você de casa dá tempo de você vir e curtir a festa aqui de Irapuá, tá apenas começando. Quem tá aí, né, indeciso se vem ou se não vem, vem pra cá. Tá 50 reais o passaporte pros dias todos e 20 reais a diária. Tonísio, boa festa. Prefeito, boa festa. A gente vai ter outras oportunidades de conversar, tá? Parasades, Paranaíbe, Máximos FM, Silvano Arruda. Parasades, Paranaíbe.